É de enlouquecer a liquidação Colombo dessa vez. Se já tava bom e tava mesmo, muita gente veio, aproveitou, renovou o visual. Agora, gente, tá de mão beijada, tá muito fácil, tá muito convidativo. Vem pra Colombo, vem ficar um elegantérrimo, inteligente, porque sai daqui com um monte de roupa e dinheiro no bolso, não é? Com certeza, essa promoção que nós fizemos é uma promoção inédita, aliás, uma liquidação inédita, que não vai se ver em lugar nenhum, é pra vir e comprar realmente de grupo. É pra comprar de dois, comprar de quatro, de seis peças, porque a gente vai mostrar, Cláudio, o que dá pra você levar aqui com só R$10,00, gente. É loucura, com R$10,00 você compra muita coisa legal. Quer ver? Com R$10,00 você leva um blazer de lã, é assim que funciona. O primeiro custa quanto? É o preço já de promoção nosso, R$99,90 o primeiro. O segundo? R$10,00 leva mais um blazer de lã. R$10,00, é claro que blazer de lã você vai precisar sempre. Leva um mais pro padrão marrom, leva outro mais pro cinza, enfim. O primeiro R$99,90, o segundo R$10,00, só não leva se você estiver louco. Vem cá, deixa eu mostrar mais. Essas camisas são super bonitas, bandeira. É, são as camisas fio tinto, né, é uma variedade de cores e padrões. R$19,90, lembrando sempre que tudo que a gente vai falar, Cláudio, já é o preço normal de promoção. E a mesma coisa, levou mais uma? R$10,00. Gente, a primeira é R$19,90, a segunda R$10,00. Uma super camisa... Não dá pra levar só duas, olha, tem que vir aqui e faz uma coleção de camisas, porque sempre a segunda peça vai sair R$10,00 só. Então você leva a primeira por R$19,00, segunda R$10,00, terceira R$19,90, quarta R$10,00 e assim por diante. Olha que malha! Gente, é uma mais transada que a outra, olha. É de chegar aqui e realmente ficar com o olho brilhando. Olha essa aqui, bárbara. Quanto custa? São lindas. Então essas, as malhas, elas estão aqui com preços variados. Elas vão de R$19,90 a R$59,90. A primeira? Preço campeão, né? E a segunda peça da mesma referência, R$10,00. Comprou uma malha de R$19,90, a segunda R$10,00. Comprou uma malha de R$59,90, a segunda R$10,00 também. Viu? Dá pra comprar um monte de malha. É pra renovar o visual. Essas parcas estão lindas também, com a golinha transada. Quanto? E acredita que aí tem a promoção também. R$124,75, que já pode estar pagando em cinco vezes. Ah, desculpa, em três vezes. Em três vezes. R$124,75 é a primeira parca. Levou mais uma? R$10,00. E a gente tem essa promoção também aqui nas jaquetas de couro. R$299,90, nesta qualidade, um preço sem concorrência. Uma jaqueta de couro, R$299,90. Levou uma outra jaqueta, desta aqui, olha, R$10,00. Só R$10,00 uma jaqueta de couro. Gente, é couro legítimo. Vai vender muito a gente calipado. Olha só, você leva uma preta e leva uma marrom. São modelos diferentes. Uma vai custar R$299,90. A segunda, R$10,00. Só não leva se você estiver pirado, pirado, pirado. Agora, tem ternos, tem ternos de Super Sandy e Gabardini. Eu mostro já já pra você. Tem muita Colombo ainda pra você ver pela frente. De segunda a sábado, das 10h às 10h, domingo do meio-dia às 8h, Avenida Paulista, 664. Serqueira César tem no centro, tem no Shopping Osasco, ABC, Guarulhos. Tem no Shopping Butantã e o telefone? Do 3721-3358. Essa é uma liquidação como você nunca viu. Agora, se não correr, não vai ver mesmo. Vem logo. Vem. Vem.